Cenas como essas de lixo e entulhos jogados nas calçadas, amontoados nos becos e vielas e até em terrenos baldios, podem ser flagradas por toda a capital. Basta uma olhada mais atenta para ver por que o mosquito Aedes aegypti vem se multiplicando de forma assustadora. São garrafas jogadas por todos os lados, algumas com água e restos de bebidas, sacolas plásticas, pedaços de madeira e restos de móveis, lotes inteiros cheios de materiais recicláveis. Nessa área, que fica entre o setor Negrão de Lima e o Goiânia 2, na região norte da capital, o lixo e entulhos vêm sendo descartados no meio do matagal. As larvas do mosquito podem ser encontradas por todos os lados, principalmente em embalagens plásticas como essa aqui. Em poucos dias, essas larvas vão virar mosquito adulto e vão continuar se multiplicando. Em pouco mais de um mês, uma fêmea do mosquito pode colocar até 1.500 ovos. Bem perto dali, a Gislene só consegue trabalhar no restaurante com o repelente por perto. Os mosquitos tomaram conta da região, que fica próxima à pecuária de Goiânia. Gislene já voltou ao trabalho, mas conta que pegou dengue e ficou 15 dias à beira da morte. Os sintomas foram terríveis. Eu pensei que eu ia morrer. Eu fiquei muito ruim, muito ruim mesmo. Muita dor no corpo, me deu diarreia, vômito. Cheguei até a desmaiar três vezes. Eu fui para o hospital, mas não cheguei a ficar internada. Fui duas vezes, tomei soro e voltei para casa. E contratei um enfermeiro para me aplicar o soro em casa. Na área onde os alimentos são preparados no restaurante, foi feita até uma proteção com uma telinha. A dona do restaurante diz que perdeu seis quilos e continua sentindo os sintomas provocados pela dengue. Até hoje eu não voltei a alimentar do jeito que eu alimentava. Quais foram as sequelas? O que você passou a sentir depois da dengue? Atacou muito o meu estômago, o fígado. Eu fiquei ruim. Na casa que fica ao lado do restaurante da Gislene, encontramos a Jéssica. Ela trabalha como atendente e também se recupera da dengue. Foram duas semanas sofrendo com a doença. Era dor aqui atrás dos olhos, dor aqui, dor no joelho, dor no corpo inteiro. Você sente que está quebrando seu corpo todinho. Sente muita dor de cabeça, sente febre também. Você não consegue comer nada, você não tem vontade de comer nada, nada, nada. Isso é muito perigoso. Sua saça da costeira acho que foi a pior. Foram três dias, dois dias, se eu não me engano, que eu passei dois dias sem dormir. Porque tinha muitas costeiras nas mãos, minhas mãos incharam muito. Meus pés também incharam muito. E eu não conseguia, tipo, eu tomei antialérgico, passei pomada e não conseguia ficar sem coçar. Uma irmã e o primo da Jéssica, que moram na casa, também pegaram dengue. E enquanto nossa equipe conversava com a Jéssica, olha como os mosquitos Edsegipte estavam debaixo da cadeira. A atendente garante que na casa dela não existe criadouro do mosquito. Mas nem todos os vizinhos permitem a entrada dos fiscais e agentes que trabalham no controle desses insetos. Pelo menos na época que vinham os agentes, batiam na porta, eles não deixavam. Aqui na sua casa nunca encontraram? Não, nunca encontraram. Mas tem vizinho que não deixa eles entrarem? Não deixava, pelo menos. Agora eu não sei. Esse tipo de resistência é grande na capital, mas a Prefeitura de Goiânia conseguiu uma ordem judicial que permite a entrada dos agentes de saúde nas casas e comércios, mesmo se o proprietário não quiser abrir as portas. Desde 2017, todo agente de saúde tem autorização judicial para entrar no imóvel. Se a pessoa não quiser abrir a porta, nós podemos pedir o auxílio da Guarda Civil Metropolitana juntamente com o chaveiro e adentrar esse imóvel. Acompanhamos uma equipe de fiscais e agentes de endemias na região sudoeste de Goiânia. Aqui nesse imóvel de alto padrão, todo mobiliado foi preciso chamar um chaveiro para abrir a casa. Primeiro, os guardas municipais verificaram se o local estava seguro e só depois os agentes entraram para fiscalizar o imóvel. Aqui, por todos os lados, os agentes encontraram larvas do mosquito Aedes aegypti. Um foco muito grande no ralo. Só nessa casa aqui, nós encontramos 11 focos. Agora imagina, senhores, a situação deste imóvel. Olha, imagina bem a quantidade de água que estava dentro da calha. Estava cheinha de água, né? Vocês podem ver que o agente já tirou a água dela. Ela está até escorrendo aqui, ó. Está pingando, né? E estava cheinha de larvas com pulpa. E muito mosquito no ambiente. E olha só como estava a piscina da casa. As imagens são assustadoras. O quanto de larva e pulpa que tem aqui nesta piscina. Vocês nem imaginam que criador mais complicado é esse aqui. E a maioria das casas que a gente entra ou tem cisterna ou piscina. Para casos assim, existe até uma lei municipal que prevê multas pesadas para os proprietários dos imóveis. Se for encontrado um copinho com focos do mosquito ou caixa d'água sem tampa, a multa é de R$ 2.600. Em casos de piscina sem tratamento, como essa que foi encontrada no residencial Canadá, em Goiânia, a multa é de quase R$ 7.300. Quem for flagrado descartando pneus em terrenos baldios ou tiver um pneu com focos do mosquito em casa, pode ter que pagar multa de quase R$ 4.400. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia mostram que 70% dos focos de dengue são encontrados em imóveis habitados. Ou seja, está faltando cuidados da população para enfrentar esse inimigo pequenininho, porém muito perigoso. Por incrível que pareça, nós não estamos cuidando do nosso lar, da nossa casa. E por isso tem aumentado e muito, e nós estamos numa situação de emergência na cidade de Goiânia. Na rua onde ficam o restaurante da Gislene e a casa da Jéssica, parece que os vizinhos não estão preocupados com a doença. Garrafas vazias estão espalhadas nas calçadas. Potes plásticos e lixo podem ser vistos por todos os cantos. Perto dali, entulhos de construção e até isopor ajudam a compor esse cenário preocupante. Tanta sujeira nas ruas, nas calçadas e nos terrenos baldios é tudo que o mosquito Aedes aegypti precisa para se reproduzir. Jadis, não é exagero falar que dengue é problema de sujeira. Aedes aegypti está relacionado à sujeira. Justamente. Dengue está relacionado à falta de higiene. Falta de sujeira no imóvel, sujeira no quintal. E não é por falta de informação que o mosquito Aedes aegypti trouxe para a Goiânia o indesejável título de capital nacional da dengue. Mas você sabe tudo sobre esse mosquito? Acredito que não. No laboratório do Centro de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, vamos conhecer um pouco mais do Aedes aegypti. Aqui, os técnicos estudam o comportamento e o avanço do mosquito. Com a ajuda de um microscópio, você vai ver como é o ovo do mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. Parece um grãozinho de arroz de cor preta. É tão pequeno que só pode ser visto através de potentes lentes de aumento. Há quase 30 anos convivendo com as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, o biólogo Wellington Tristão afirma que esse bichinho só gosta de água parada. E dentre tantas as curiosidades envolvendo o mosquito Aedes aegypti, o Wellington estava me explicando aqui que ele não se reproduz, não coloca ovos em rio, água corrente, nada disso. Ele está com um copo aqui para mostrar justamente como e que tipo de ambiente esse mosquito precisa para proliferar o Wellington. Conta pra gente. As fêmeas de Aedes aegypti, que é um mosquito urbano e domiciliado, elas costumam fazer as suas oviposições, que é botar ovos, logo acima da superfície da água dentro do recipiente. Aí é uma garrafa, um copo, uma caixa d'água, uma calha, um pneu, enfim, logo acima aqui dessa superfície da água. Ela coloca os seus ovos na parede e com a evaporação natural da água, dará um ambiente favorável ao ovo, que é de úmido e quente, para o desenvolvimento do embrião. O embrião está dentro do ovo, é um ser vivo que precisa se desenvolver e a partir daí, então, seguir o seu ciclo biológico. Passando da fase de ovo para larvas, larvas para pulpa, pulpa para insetos adultos. E é que é a forma alada do mosquito. Então, quer dizer, aqui no meio da água ele não coloca os ovos? Ele não coloca o ovo diretamente na água, ele precisa colocar na superfície do recipiente, logo acima da linha da água, para dar um ambiente úmido e quente, que favorece o desenvolvimento do embrião. A pessoa encontrou um avasilho, um copinho desse aqui com água, jogou a água fora, mas se tiver já os ovos aqui, vai passar um ano, até a próxima chuva, aí volta tudo de novo, o ovinho vai estar aí. Exatamente. Aqui vai nascer uma geração de mosquito, cuja fêmea botou os ovos há um ano atrás. Ela tem todas as condições. Então, só jogar a embalagem, só virar a embalagem, talvez não vai resolver. Não vai resolver. O que nós falamos é o seguinte. Por exemplo, num vaso de plantas, a proprietária lá do imóvel, o proprietário do imóvel, além dele tirar a água daquele vaso, ele tem que passar uma bucha por dentro, exatamente para eliminar os ovos que estão quebrados na parede daquele recipiente. Um ovo colocado no local desse, mesmo que você joga essa água fora, ele vai durar quanto tempo até a próxima chuva ou ter água ali para eclodir? O embrião, ele precisa se alimentar. E dentro do ovo existe uma reserva alimentar que se chama vitelo. Esse vitelo, ele tem todas as condições de ficar aproximadamente 450 dias ativo. Mais de um ano sem água? Mais de um ano sem água. Para investigar o comportamento do mosquito, a equipe do Centro de Zoonoses da capital espalha armadilhas como essas, pedacinhos de madeira em potes plásticos com água em várias regiões de Goiânia. Assim que o mosquito coloca os ovos, esse material é recolhido e levado para o laboratório. O Hélito, assim que o mosquito coloca o ovo, aí qual é a próxima fase? A próxima fase, então, nós vemos para a fase de larvas, que essas formas vermiformes que ficam lá no recipiente dentro da água, essa fase, ela é aquática obrigatória, só sobrevive dentro de água. Essa fase não sobrevive fora da água, não sobrevive no seco, é por isso que está aí toda a nossa campanha de divulgação, não deixa água parada, não deixa recipientes, não deixa lixo nos seus quintais. É justamente porque essa fase, ela só sobrevive dentro da água. Em quanto tempo aquele ovo vai virar isso aqui? O embrião, quando ele está totalmente desenvolvido, em dois dias ele se transforma nessa fase. De ovo, ele chega nessa fase? Uma vez que essa fase termina no quarto estádio, ela passa, então, para a fase de pulpa, que é uma forma arredondada do mosquito, né, que essa fase aqui vai se desenvolver em dois dias, enquanto a fase de larva se desenvolve entre cinco a sete dias. Então, uma pulpa dessa, em quanto tempo ela vai virar mosquito? Essa pulpa, ela vai virar mosquito em dois dias. Essa fase também é aquática obrigatória, também não sobrevive no seco. Do ovo até essa fase adulta, quantos dias? Entre oito a dez dias. Ou seja, é muito rápido para virar um mosquito adulto? É muito rápido para virar um mosquito adulto, porém, dá tempo da pessoa fazer uma vistoria de pelo menos dez minutos dentro do seu imóvel e eliminar todas as possibilidades de criadouro, né, do que o mosquito chegar a uma fase adulta, que é essa fase aqui, que é a fase que transmite a doença. E pelas fêmeas. Somente as fêmeas transmitem a doença. Somente as fêmeas que transmitem a doença. E apesar de muita gente achar que a solução para acabar com o mosquito é a aplicação de veneno, o chamado fumacê, o Eliton Tristão afirma que a melhor forma de combater o Aedes aegypti é eliminando os criadouros. Se nós temos uma fase larval que vai demorar entre cinco a sete dias e temos uma fase pupal, fase de pupa, entre dois dias e meio, então se nós somarmos aqui, nós teremos entre cinco a oito dias até o mosquito se transformar em adulto. Ou seja, então se o proprietário do imóvel, lá no imóvel dele, uma vez por semana, ele fizer a vistoria do seu imóvel, eliminando as possibilidades de criadouro dentro do seu imóvel, não haverá mosquito. Porque essa fase vai demorar mais de uma semana para se transformar em fase adulta, que é essa fase que é a fase de transmissão da doença. Outra forma eficiente de combater os criadouros é lavar com bucha as vasilhas usadas por animais e evitar a água parada. O mosquito tem muitas estratégias para driblar o combate. O Eliton estava me explicando que ao colocar os ovos, a fêmea solta uma substância que o ovo fica grudado na superfície de um copo, de um recipiente. Exatamente. Para ela proteger os seus ovos, logo acima da superfície da água, ela coloca uma substância grudenta, como se fosse uma cola, e depois vem e coloca os ovos. Então esses ovos, eles ficam presos na superfície. Então só derramar a água não resolve. Só derramar a água não resolve, porque o ovo fica preso na superfície. Agora tem um outro detalhe aqui, vou até pegar aqui. Nessa paletazinha aqui, ó, a olho nu é difícil da gente ver, mas aqui tem vários ovos do mosquito. Vamos colocar nesse microscópio e utilizando aqui a câmera de um celular, o Eliton vai mostrar para a gente. Isso que vai aparecer aqui, ó, parecendo um grãozinho de arroz, isso tudo é ovo de mosquito, Eliton? Exatamente. Isso aqui são ovos de mosquito e geralmente a gente já sabe que se trata do grupo Hedes, porque os grupos Hedes é que colocam ovos em superfície. Uma paletazinha dessa aqui, tendo contato com água, em pouco tempo nós vamos ter uma multidão de mosquito. Aproximadamente em 10 minutos, esses ovos já estão eclodindo, nascendo larvas e seguindo todo o procedimento biológico do mosquito. Ou seja, esses ovos que estão aqui, em 10 minutos na água... Já começa, então, o processo biológico do nascimento do mosquito. Já começam as larvas, as pulpas e os insetos adultos. Ou seja, nessa competição contra o mosquito, o ser humano precisa correr? Precisa correr, porque a proliferação de mosquito é muito mais rápida do que a velocidade do ser humano. Só para vocês terem uma ideia, uma única fêmea pode botar até 1.500 ovos em toda a sua vida produtiva. A sua vida produtiva vai entre 35 e 45 dias. Veja só que nós estamos falando de uma fêmea. Agora que você conheceu detalhes da reprodução do mosquito Hedes aegypti, chegou a hora de fazer sua parte. A união de toda a população, aliada ao trabalho do Batalhão de Agentes de Saúde e Fiscais das Ruas, vamos conseguir tirar de Goiânia o triste título de capital nacional da DEM. Se o ser humano, se nós humanos não percebemos que a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, que a gente precisa cuidar dando um local adequado ao lixo que produzimos, não deixando pneus a céu aberto, limpando as nossas calhas, fechando as nossas caixas d'águas, infelizmente nós vamos perder a guerra para o mosquito. E não seria nenhum outro exagero também falar que, infelizmente, nós como sociedade, nós estamos criando o inimigo. Exatamente. Uma vez que você permite que tenha um recipiente dentro de sua casa que esteja proliferando o mosquito, com certeza nós estamos criando o inimigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL